Bom pessoal, uma data histórica na carcinicultura do Maranhão, na criação de camarão. Nós assinamos um decreto que permite a implantação de grandes, médios e pequenos projetos de criação do camarão, em especial na Baixada Maranhense. A gente sabe que é uma fonte de riqueza, é uma fonte de geração de emprego e renda. O momento hoje é um momento em que o Estado faculta aos municípios de Viana, São João Batista e Anajatuba para que eles possam, a partir do momento que decidirem que seus municípios devem investir nessa carcinicultura, eles atuarem na adequação da sua legislação municipal. E a partir desse momento, outros empresários poderão ir para a Baixada para instalar seus projetos e criar o camarão. Porque nós temos potencial adequado para se criar camarão. Governador, eu estou preparado para esse desafio de alguém que quiser dizer que não dá certo. É mais uma renda que venha mais para a família rural. Não tenho dúvida que isso vai mudar a vida dos bachadeiros e vai trazer grandes empreendimentos e gerando um emprego e renda com a assinatura desse decreto. Com toda a regulação ambiental, a gente sim vai poder ter a criação de camarão em nosso Estado.